Música Estamos iniciando o programa VIP Magazine. Você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo! Música Assistam agora a entrevista da profissional da arquitetura com seu homenageado na mostra virtual Arbicô. Música Olá, meu nome é Mauri, sou arquiteta, pós-gradável em Zegue de Interiores e proprietária da loja Mauro Empregas Casa Beca aqui na cidade de Bajé. Hoje estamos aqui com a Dóris, que receberá uma homenagem através do projeto Espaço Vermel da amostra virtual da revista Arbicô. Dóris, então, para a gente começar, peço que a nossa homenageada se apresente, conte um pouquinho de quem é a Dóris pessoa, a Dóris mãe, a Dóris avó E principalmente quem é a Dóris, essa mulher de grande nome e a atuação social dentro e fora da nossa cidade. Dóris, a palavra é a Dóris. Obrigada, Mauri. Obrigada, Arbicô, pela homenagem. Mas eu quero transferir essa homenagem para a minha vitela, para a Mauro. Eu fui casada por 42 anos, tenho duas filhas lindas, dois netos maravilhosos, sou empresária rural. E a minha vida sempre foi morteada pela solidariedade, pelo trabalho convocário. Porque eu acho que eu tenho a obrigação de devolver o que Deus me deu. Saúde, família, amor, amigos. Então, eu acho que eu preciso fazer esse trabalho. Eu sou notariana, fundadora do voto de clima, fui governadora do distrito e também tenho cargos fora do distrito. Sou, fui presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer por três anos e desde lá, desde 2003 até hoje eu sou tesoureira. E faço parte de várias outras instituições. A Mauro e eu trabalhamos juntas. Tenho o prazer de acompanhar em alguns desses trabalhos. Isso, isso. E então, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho a obrigação de servir através do meu trabalho convocário. Ai, que legal. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo. Graças a homenagem merecidíssima a pessoas que precisam realmente receber esse reconhecimento. Então, partindo para a parte técnica, falando sobre o nosso projeto, a cozinha, a gourmet, esse espaço escolhido pela nossa homenageada. A gente precisa saber um pouquinho mais, né, dos seus desejos, necessidades referentes a esse ambiente. Então, para começar, eu te pergunto o que esse espaço representa para ti. Esse espaço, Mauro, como tu sabe, eu adoro receber, adoro cozinhar. Esse espaço representa convivência, amizades, trocas de experiências, conversas longas. Então, esse espaço representa isso. Amizade. Amizade. É fundamental na vida dele. Sim, e pensando assim, como tu imaginou ele? Como tu imagina esse espaço fisicamente? A gente já sabe que ele tem um lado sentimental e emotivo muito grande, mas fisicamente, como tu imagina ele? Bom, tu sabe que eu gosto de coisas rústicas, aplicadas, né? Sim. Tem bastante rusticidade, toda a gente rola às vezes por dentro e por fora. Então, tu sabe que eu gosto de coisas assim, então, madeira, alguma coisa em pedra, elementos naturais, pode ter só alguma coisa no corpo viva para ficar alegre e, claro, precisamos de um alívio, uma bomba, uma adega, uma máquina de gelo e tudo que for necessário. Para a gente ter um espaço agradável e de bom convívio. Perfeito. Então, a gente já descobriu mais ou menos estilos, necessidades, que além de ser um lugar afetuoso, também serve de incentivo para esse trabalho que ela tem. Que a partir dessas reuniões de amizade é que surgem as ideias de como, né, se atuar para ajudar na comunidade, que é um trabalho que ela tanto faz com tanto vigor e com tanta alegria, né, Doris? Então, a gente sabe, né, que o estilo, a decoração, que traz toda a identidade, né, do cliente. Então, a partir desses detalhes é que a gente vai começar a formatar esse projeto. E, dentro de mão, então, eu queria agradecer os nossos parceiros que embarcaram nessa, que abraçaram esse projeto junto com a gente, que é a Cativate Casa, a Vinícola Servos de Gaias, a Marcionaria Lima, Gavia Luques e aqui a Maura Empiegas Casa Decker também fazendo parte desse time. Então, muito obrigada, Doris. A partir desse breve briefing que a gente fez, foi bem rapidinho, mas já deu para a gente conhecer um pouquinho mais da Doris, a gente vai dar início ao nosso projeto. Gostaria de agradecer, então, é claro, a revista Art Deco por esse momento de conversa e por esse espaço dentro da mostra. Muito obrigada também, Mauden, e obrigada à revista. Mas, como eu disse no início, eu estendo essa homenagem à minha arquiteta, Mauden. A revista Art Deco promove e produz a mostra virtual Art Deco. Você, arquiteto, designer de interiores, paisagista, saiba como participar da mostra virtual Art Deco. Entre em contato conosco. Assistam agora a entrevista com os designers de interiores, Karen Fante e Moisés Goulart. Olá, pessoal, eu sou Francine Ritter, geradora de conteúdo, e estou hoje aqui no VIP Magazine, na presença dos renomados designers Karen Fante e Moisés Goulart. Karen e Moisés, é um prazer tê-los aqui conosco. Nós sabemos que a busca por móveis assinados tem crescido muito, principalmente no mercado premium. E eu gostaria que vocês dividissem conosco e com todos aqueles que nos assistem, qual a importância do móvel assinado e a diferença que ele faz dentro de um projeto. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, no VIP Magazine. Eu, como designer e sócia do Moisés, nós trabalhamos já no mercado de design de interiores há um bom tempo. E também no desenvolvimento de produtos, no caso, imobiliários autorais ou assinados. Com certeza, ultimamente, o imobiliário assinado, ele tem sido muito mais procurado para compor os projetos, considerando a ascendência desse mercado de luxo. E para atender as expectativas dos nossos clientes, que sempre buscam um projeto mais personalizado e com um diferencial, nós buscamos apresentar esses objetos, esses móveis assinados, que geralmente carregam o traço de quem os criou. Uma poltrona, um sofá, uma mesa, carrega o traço do designer. E esse traço agrega personalidade e pontua bastante os projetos de interiores. Eu acho que o Moisés também pode nos ajudar explicando um pouquinho mais sobre a poética que existe por trás desse imobiliário. Porque todo imobiliário assinado carrega uma poética. Que é... como é que eu vou explicar para quem está nos assistindo? Como uma obra de arte. Isso, como uma obra de arte. Porque, na verdade, assim, quando tu vai numa galeria de arte, tu observa as obras. Quando tu vai escolher uma tela, um quadro, tu observa as obras junto com o teu cliente, né? E ele geralmente identifica e se identifica. Tem uma conexão com uma obra. A mesma coisa acontece com o imobiliário assinado. Karen, conta para nós. Quem escolhe as peças do imobiliário assinado? É o designer de interiores? É o cliente? Então, geralmente, nós, como especificadores do projeto, costumamos indicar as peças para compor projetos de interiores. Porém, muitas vezes, os clientes já trazem um imobiliário assinado, já possuem esse imobiliário e nós colocamos ele no projeto. Mas, também, existem muitos clientes que desejam ter o projeto do zero. Então, nós fazemos uma busca para especificar um objeto que combine com aquele ambiente. A poltrona que combine com aquele ambiente, que dê personalidade. E, por trás de todas essas escolhas, existe sempre uma conexão muito importante dos nossos clientes com a peça. Ele é que nem uma obra, tu tem que se apaixonar. Tem que despertar alguma coisa em ti, uma paixão. Adorei, eu quero isso na minha casa. Eu quero muito essa poltrona, eu quero muito essa peça. Então, e as peças, elas trazem uma história por trás. Que acho que o Moisés pode explicar um pouquinho melhor. E aí, que entra o trabalho do Moisés. Então, Moisés, por favor, explique para nós e para quem nos assiste, o que é essa poética que existe por trás dos móveis assinados. Francine, é um prazer estar aqui contigo. Complementando o que a Karen falou, o mobiliário autoral, ele é equiparado a uma obra de arte. E toda obra de arte, existe uma inspiração para ela ser desenvolvida, para ela ser criada. E é a mesma coisa que acontece com o mobiliário autoral. Uma inspiração, uma criação, um motivo. Uma emoção também. Uma emoção, isso aí, uma emoção também. Assim como uma obra de arte, uma escultura, uma tela, um desenho, o mobiliário autoral, ele também carrega essas emoções todas num artista. Todo mobiliário assinado por um designer, ele tem uma história. E isso se chama a poética dele. Quando a gente vai escolher uma tela de arte, a gente se apaixona. Aí depois nós olhamos ali, o que levou esse artista a desenvolver essa obra de arte. Aí tu busca entender a poética. Então, às vezes, o cliente adora ter uma poltrona, um banco desenhado. Chega os seus convidados e ele explica, ah, esse banco foi ensinado pelo designer tal. Ele pensou as cores, porque ele viajou para não ser aonde. Então, ele tem essas definições. E não apenas tem uma função. Não. Ele tem uma poética. Uma poética. Ele tem uma intenção por detrás. Isso aí. Essa é a beleza toda. E ele traz beleza, agrega mais ao projeto. Isso é ética. A poética nada mais é que uma expressão do artista ou designer. Então, a mesma poética, do mesmo modo, pode ser interpretada diferente dependendo do próprio cliente. Ele olhou o mobiliário, ele se identificou com o momento da vida dele, com uma conquista, uma forma dele se expressar. Uma fase. Uma fase da vida. Um desejo. E correto com isso aí. E ali o mobiliário, ele é a materialização disso tudo. Exatamente. Ele é mais que um ovo, ele é uma obra de arte. Exatamente. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Sabemos que vocês, como designers, já participaram de mostras de arquitetura e concursos de produtos. Conta-nos, Moisés, um pouco mais da tua experiência. Em 2022, eu comecei no meu primeiro concurso internacional, que foi em Valência, que foi o IF Designer Talent Awards. O mobiliário urbano PAUSE. Gostando dessa experiência internacional de concursos, em 2023, eu participei do concurso Land Awards, 2023, na cidade de Manteigas, que é praticamente a capital da lã, em Portugal. Foi quando você apresentou, então, o teu puff, que é confeccionado em acrílico e lã? Isso, é uma coleção que se chama Gurel 2600. Que linda coleção, Chiquérrimos, Chiquérrimos. É que olha a combinação do clínico, que é o elemento translúcido com o rústico da lana. Exatamente. Contrastante e muito criativo. Obrigado. E em 2023 ainda, eu fui um dos finalistas do 25º Prêmio de Estalão Design de Bento Gonçalves. Onde eu criei e apresentei o aparador Flyer. Ah, tinha quase 600 inscritos. É, praticamente 600. E ele ficou entre os finalistas. Exatamente. Parabéns, Moisés. Obrigada. Ele ganhou um destaque maior e nós acabamos nos unindo com relação às ideias de criarmos um estúdio e desenvolvemos alguns produtos de imobiliários autorais conjuntamente. E tu, Karen? Todo mundo que nos assiste, que te acompanha também aqui pelo VIP Magazine, já conhece muito das suas premiações, se tu quiseres relembrar alguma. Nós adoraríamos também. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês têm intenção de participar de alguma mostra, de algum concurso juntos como dupla? Então, na verdade, tudo o que é concurso ou mostra de design e arquitetura é importante para trazer visibilidade do nosso trabalho para o público. E nós pretendemos sim participar. Nós teremos agora em novembro um evento que se chama Evento Autoria, que é para designers de imobiliários assinados, que será envolvido também pela revista Art Deco e vai ser apresentado dando visibilidade aos designers que vão participar no programa VIP Magazine. Eu acredito que vai ser uma excelente oportunidade para os designers, são sendo só 30 participantes, se não me engano, e esse é um evento bem pequeno, bem fechado, mas vai trazer muita visibilidade para quem participa nele. Eu acredito que vai ser um bom momento para que nós consigamos apresentar algum produto que nós ainda estamos em estudo. O trabalho que vocês ainda estão desenvolvendo, é isso? É, é isso. É. Que bacana. Vamos aguardar então o Evento Autoria, mostraremos aqui no VIP Magazine. Vocês poderiam estar deixando também a rede social de vocês que está aqui. Todo mundo que está assistindo possa segui-los e acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês. Bom, a rede social que a gente costuma utilizar mais é o Instagram, né? Que é arroba carinfantedesigner__oficial. E o teu? O meu é L. Gularte__designer. Quero agradecer a presença de vocês dois, desejar sucesso nessa dupla e convidá-los a estar conosco novamente para trazer mais novidades. Muito obrigada, Kari e Moisés. Foi um prazer. Foi um prazer. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa VIP Magazine. Sim! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não há um separador, um hiato, um espaço. Nada. Somos uma coisa só. E tudo está em uma constante transformação. A água, os metais e você também. O que fazemos na Lexa é colocar tudo isso em perfeita harmonia, transformando uma tarefa diária em experiências agradáveis. Acreditamos que a natureza é suprema e que o design é um modo natural e intuitivo de pensar o mundo. Lexa Você já investiu em um colchão, mas não conseguiu se adaptar? Eu imagino o quão frustrante deve ser, mas aqui na consultoria de sono isso não vai ocorrer, porque nós estudamos sete noites de teste e caso você não se adaptar, é só trocar por algum outro colchão. Lexa Achei 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 A CIDADE NO BRASIL Milhares de pessoas já acessaram e praticam o nosso método, que conheceram através das nossas palestras, workshops, entrevistas e, principalmente, através do nosso livro Realize-se, que lançamos em março de 2017. Voltando à sua tela com o programa VIP Magazine. Vejam agora como foi o lançamento da coleção Brasil Tropical da Astromélia Lingerie. A CIDADE NO BRASIL Traz a lenha pro fogo, hoje é um dia... Hoje é um dia de sol, alegria de... A CIDADE NO BRASIL 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 Tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Tu vês, eu já escuto os teus sinais 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 Divulgue seus projetos de arquitetura e designer de interiores Nas revistas Art Deco Entre em contato conosco Agradecemos a sua audiência Agradecemos ao Hotel Lagueto Gramado na Serra Gaúcha E você já sabe, é o nosso convidado especial para o próximo programa de Magazine Um beijo, muito obrigado e... Arigatou? Suja! Agradecemos a sua audiência Agradecemos a sua audiência Agradecemos a sua audiência Agradeço a sua audiência Estamos intimamente ligados à natureza. Não há um separador, um hiato, um espaço. Nada. Somos uma coisa só. E tudo está em uma constante transformação. A água, os metais e você também. O que fazemos na Lexa é colocar tudo isso em perfeita harmonia. Transformando uma tarefa diária em experiências agradáveis. Acreditamos que a natureza é suprema. E que o design é um modo natural e intuitivo de pensar o mundo. Lexa Você já investiu em um colchão, mas não conseguiu se adaptar? Eu imagino o quão frustrante deve ser. Mas aqui na consultoria de sono isso não vai ocorrer. Porque nós estudamos sete noites de teste. E caso você não se adaptar, é só trocar por algum outro colchão. E aí E aí E aí E aí E aí Milhares de pessoas Já acessaram e praticam o nosso método Que conheceram através das nossas palestras Workshops, entrevistas E principalmente através do nosso livro Realize-se Que lançamos em março de 2017